É o DJ menor Eu tô bem chaveado Que o DJ menor Tá famoso pra cara Tipo quanto? Atraquei no baile de XT Fluxo lotado, boladão lá do Elipa Dava de Juju, fiquei só ganhando a novinha Que novinha que é essa? Brincando com a Pereira Aquela que cavela, sarravela Sentava, tava, tava com a boneca Então já que tu é sapeca Vai sarrando a perereca Então já que tu é sapeca Vai sarrando a perereca Vai sarrando a perereca Atraquei no baile de XT Fluxo lotado, boladão lá do Elipa Dava de Juju, fiquei só ganhando a novinha Que novinha que é essa? Brincando com a perereca Aquela que cavela, sarravela Sentava, tava, tava com a boneca Então já que tu é sapeca Vai sarrando a perereca Vai sarrando a perereca Acesse já E tu vai ver Murilo Azevedo, fonte do funk SP O Lilacervé do Fonte do Funk SP Tamo junto Original